Pessoal, segunda parte aqui do nosso, do critério de avaliação de cada item, tá? Então eu tenho aqui, ó, o critério severo, severidade, o critério de ocorrência e o critério de detecção. Então eu tenho aqui uma numeração, cada item aqui na frente, ele identifica se é alta, se é moderada, pequena, mínima ou muito alta da sua avaliação que você vai fazer. Aí eu tenho aqui, ó, aonde eu vou colocar a numeração, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 1, tá? Vamos apagar aqui. Eu tenho o número 1 aqui. Ó, eu tenho aqui, número 1, número 10 e número 20, é, número 9. Desculpa, a gente não tem. Então eu tenho aqui a multiplicação de tudo isso, que vai me dar o nível da minha ocorrência, que vai ser quanto? 90, certo? Então é uma forma de você, isso aqui é só um exemplo, tá? Então só pra você entender o que a gente vai fazer mais na frente agora. Aí eu tenho detalhado, tá? Olha, por exemplo, aqui eu já tenho o número 8, 8, 8, 7, 8. E aí eu tô colocando o meu critério de avaliação pra minha severidade. Na ocorrência, ocorre a mesma coisa, porém, agora é, quantidades de falhas por mil, a cada mil pés. Então, por exemplo, a número 1, falha é eliminada através de controles preventivos. Número 2, 0,01 por mil peça. Significa que é uma peça por milhão. Então, eu tenho aqui como avaliar essa minha situação. Aí aqui, ó, detecção, mesma coisa, só que aqui é o inverso, ó. O muito pequeno é 10 e o muito grande é o 1, certo? Então nós temos que prestar atenção nisso aí, só isso. Aí a gente tem aqui, ó, eu vou colocar uma tela maior pra gente poder tratar melhor essa tela aqui. Então eu tenho aqui, ó, a multiplicação que eu tenho que resolver. Olha, essa é a severidade, que é 8, vezes 5, vezes 4, vai dar 160. Eu anoto aqui. 8 vezes 7, vezes 4, que é 224. Depois, 8 vezes 6, vezes 6, vai dar 288. Depois eu tenho 7, vezes 5, vezes 9, que é igual a 315. Depois eu tenho 8, vezes 7, vezes 6, vai dar 336. Depois eu tenho 4, vezes 5, vezes 7, vai dar 140. Depois eu tenho 5, vezes 4, vezes 8, vai dar 160 de novo. Depois eu tenho 6, vezes 6, vezes 9, vai dar 324. Depois eu tenho 8, vezes 4, vezes 9, vai dar 288. Depois eu tenho 8, vezes 8, vezes 6, vai dar 384. Então agora eu vou circular aqui, aquele que eu tenho de... Eu vou mudar a cor, tá? Eu vou manter as situações. Eu vou colocar aqui, um azul, não, um amarelo. Um amarelo. E vou determinar as letras B, tá? Então, primeiro eu vou fazer a letra A, que são os maiores. Letra A. 384. E 336. Agora o amarelo, eu vou circular o tradiante 15, que é o B. Muito grosso. E mais feminino aqui. Cadê a B? Depois eu tenho o 288, o 324, e o 288 aqui em cima. Aí, o restante que sobra pra mim, seria a minha letra C. O que eu tenho aqui, olha. Letra C, letra C, letra C, letra C, letra C. Então eu classifico dessa forma as minhas possíveis manutenções e que eu tenho que dar uma atenção especial. Dessa forma, não tem erro, tá? E aí eu vou passar pra vocês na aula de hoje também, um exercício pra vocês desenvolverem isso. Não se preocupe com o erro, tá? Mas eu queria que vocês identificassem, pra depois a gente ver esse critério, como que ele se desenvolveu. Tá bom? E aí eu vou passar pra vocês, né? Tá bom? Tá bom?